Antônia Minha paz de lutar e com dignidade minha paz encontrar Força para resgatar, vou buscar música da alma Com sabedoria vou me libertar, eu tenho o dom, esqueço a guerra, tenho o som Vem trazer de volta o sonho de vencer, vou te mostrar como lutar, como viver Ei mulher, o grito, a força, união, perseverança, lutar, crescer, saber, viver, fé, compaixão, amor no coração Da praça eu velho estou e vou avante, sou lena, sou forte, vou rumo ao gol, jamais parar, insisto Não desisto, corro o risco, não me escribo, não, não Oh, Antônia brilha, Antônia sou eu, Antônia é você Oh, Antônia brilha, e qualquer uma, Antônia pode ser Oh, Antônia brilha, Antônia sou eu, Antônia é você Oh, Antônia brilha, e qualquer uma, Antônia pode ser Vem ser mulher, vem conquistar o teu lugar, um mundo novo unificar Pra ser do bem, amar sem olhar a quem, é só querer barbarizar, então vem Oh, Antônia é batalhar pra viver, cantar é minha arma pra vencer Nada pode parar, ninguém vai me calar, nada pode parar, ninguém vai me calar Personalidade, honestidade, sim, são qualidades de uma mulher que é Antônia de verdade Representar sementes, quebrar correntes, representar gente da gente Oh, Antônia brilha, oh, traz luz à vida Oh, Antônia brilha, viver, vencer, cantar Antônia, Antônia brilha, oh, traz luz à vida Oh, Antônia brilha, viver, vencer, cantar Antônia, Antônia brilha, oh, traz luz à vida Oh, Antônia brilha, viver, vencer, cantar Oh, Antônia, Antônia brilha, viver, vencer, cantar Oh, Antônia brilha, viver, vencer, cantar Oh, Antônia brilha, viver, vencer, cantar